As minhas penas São as minhas penas Lembro-me delas Esquece tudo o que sabes Tudo o que amas Esquece a dor E o sofrimento Isto é o que a morte é Na-da-di-da-di-da-dai Isso mesmo! Dá-lhe gás! Faça um porulho! Faça, 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 faça! Sim, conta-me a mais! Todos mortos de morte Na natural